Fala galera, beleza? Então pra vocês mais um videozinho sobre ferramentas do Mesh Mixer E hoje eu quero mostrar pra vocês 7 ferramentas que a gente consiga fazer qualquer coisa, qualquer trabalho no software do Mesh Mixer, claro, voltado à odontologia Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês de uma forma narrativa, mostrando a tela aqui como que funciona todas essas ferramentas Então sem mais delongas, bora lá pro vídeo A primeira delas que eu quero mostrar pra vocês são os brushes, ou seja, os pincéis que a gente tem no Mesh Mixer Vem aqui em Sculpe, e aí tem os brushes O primeiro que eu queria mostrar pra vocês é o Draw Tem tanto o Draw 1 quanto o Draw 2 aqui Um é mais intenso do que o outro Então esse com mais dois símbolos de mais, né, é mais intenso do que esse Então o que você pode usar ele aqui, por exemplo Você pode usar pra adicionar material Então tá vendo? Eu tô adicionando material aqui nesse dente Eu quero deixar essa aresta dele mais ou menos um pouco maior, por exemplo Você vai juntando aqui O outro muito utilizado também é o Robust Smooth, ou seja, você vai dar um Smooth naquilo que você quiser Você vai deixar de uma maneira mais lisa Então ó, você passa Ele deixa toda essa superfície mais lisa do que tava antes Isso te ajuda quando você tem alguma irregularidade Você quer deixar mais liso, ou então tá vendo alguma borda, alguma ponta mais Você quer deixar mais liso, ó, aqui Tá vendo? Você consegue ajustar melhor com o Robust Smooth Outro pincel também que é bastante utilizado é o Attract, tá? Pra que que ele serve? Ele pede aqui, ó, pra você selecionar uma superfície Então eu vou mostrar aqui, ó, minha janela de objetos, tá vendo? Tem os dois dentes, o arcada, ó E aí eu vou deixar aqui, colocar o imã, ó, o Attract nesse dente aqui, por exemplo Tudo que eu fizer eu quero puxar pra esse dente Então eu venho aqui, clico no meu modelo Esculpir Atrair E aí eu vou puxando, ó Tá vendo? Você tá puxando o dente de dentro Até esse dente aqui, até encostar nesse seu dente que você projetou Ó, eu vou tirar aqui Ele puxou o dente até a região que o dente encerado tava Então isso é muito utilizado pra placa de bruxismo Aqui no enceramento não tem tanta vantagem Mas a placa de bruxismo é bastante utilizada O último item aqui que eu queria mostrar pra vocês Não faz parte totalmente do brushes, né? Mas faz parte aqui da ponta do pincel que você tá utilizando Então você pode usar ela mais quadrada, um pouco mais oval Mais circular, triangular, mais pontiagudo Isso vai da maneira que você achar melhor Já o segundo é quando a gente quer cortar alguma coisa Que chama Plane Cut Que fica ali em editar E você clica em Plane Cut Então aqui eu tenho minha arcada, meu modelo, né? E eu venho aqui, ó, em editar Plane Cut Vou passar ele aqui no meio Por exemplo, você tem um monlay aqui E um monlay aqui que você quer fazer Quer mandar pro protético mandar pra você, né? Ou você mandar pra alguém Em arcadas separadas Então você vem aqui Coloca ele mais ou menos na região que você quer Ou então vem e arrasta, ó Pra você formar esse traço E aí você tem essas opções Você pode aqui deixar em cortar e descartar a metade Então se eu aceitar Ó, ele cortou e descartou a metade que tava Que era a metade transparente E você pode também cortar e manter ambos Então você vem aqui Aceita E ele deixou cortado Só que ele manteve os dois Mas mesmo ele mantendo os dois Quando você abre a sua janela de objetos Aqui, ó Ele ainda mantém como um Só que eu vou ensinar pra vocês no nosso último item Como que separa eles dois O nosso terceiro item dessa lista É o nosso dimensão As nossas unidades Então eu quero mostrar pra vocês como que a gente consegue Medir aquele dente Medir aquela arcada Quanto que vai dar, né, de tamanho ali Pra gente colocar na mesa de impressão Então aqui pra você vir em dimensão Você vem em Analyzes E aqui, ó Unidades e dimensão Dimensões, né Eu prefiro mudar Ele tá em milímetros aqui Eu venho e coloco os centímetros E mando ele converter E aí ele converteu aqui Então ele tá te mostrando Que você tem uma largura de 7 centímetros Mais ou menos Uma altura de 2 E aqui uma profundidade de 6 centímetros Então você tem todas as suas medidas aqui Então com isso você consegue ver Qual o tamanho, né Quando que ele mede Saber melhor Como que você vai colocar pra imprimir O nosso quarto item É parecido com o terceiro Mas ele é pra você conseguir medir Alguma coisa que você queira Uma distância de um lugar ao outro Aqui pra você fazer a mensuração Você vem aqui em Analyzes Mensurar, medir, né E aí você vai deixar aqui o tipo Nesse símbolo aqui de ponta a ponta E a direção Você vai deixar no eixo Y Então você vem aqui, ó Clica Eu quero medir a distância aqui da distal Até a mesial Então eu vou clicar aqui na pontinha da distal Seguro o shift E aperto até onde eu quero Então aqui na mesial Então tem mais ou menos Uma média de 1 1.04 centímetros 1 centímetro Então aqui outro exemplo Eu quero medir aqui do Zenit Até a minha incisal Então eu clico aqui Na região que eu quero Seguro o shift E venho até a incisal Então ele mostra aí que eu tenho uma altura de 1.2 Mais ou menos Então isso é muito bom pra você conseguir ver proporção dentária Ou então pra você mostrar pro paciente Ou então até pro seu protético Ou vice-versa, né O protético pro dentista Quanto que vai ter que aumentar Em certos casos Então essa é uma ferramenta que é utilizada bastante E que é muito proveitosa Já o nosso quinto item Vocês já estão carecas de saber o que é Que é o make solid Ou seja, qualquer coisa que você queira fazer Que torne sólido ele Você vai usar essa ferramenta Então aqui, ó gente Eu troquei, tá Pra um STL que veio direto Uma malha que veio direto do escaneamento Porque aquele meu lá O modelo já tava feito sólido E tudo certinho Então aqui vocês já viram Dá uma clicada no card Pra vocês verem como que se faz o modelo Tá bom E aqui Você vai fazer o sólido desse objeto Então ele tá aqui Eu dei uma leve recortada nele Não fiz nada demais Só recortei aqui E aí eu venho aqui Make solid Então, ó Ele fez um sólido aqui do meu objeto Só que ele tá meio craquelado aqui Tá vendo? Ele tá sem definição Então eu venho aqui Aumento minha acurácia E aumento minha densidade E dou um atualizar Um update Aí então é só você vir E aceitar esse modelo Por que que você tem que fazer um sólido? Porque o STL Ele vem de uma forma linear Ele não tem volume Tá bom Então tudo aquilo que você quer imprimir Que você pretende fazer alguma coisa com ele Você tem que dar volume Pra esse seu objeto Então você tem que fazer o sólido dele primeiro Nosso sexto item é o hollow Ou seja, deixar o nosso modelo Ou o que você queira fazer oco Então a gente vai deixar esse modelo oco Porque esse modelo ele tá inteiro sólido Então não tem por que você imprimir algo totalmente sólido Se você só vai gastar mais resina pra isso Então você vem aqui em hollow O ideal é deixar com offset de 2mm Ou seja, esse daqui é a parede que ele vai ficar Ele vai ficar oco no meio E vai ficar com uma parede de 2mm Que é o que a maioria das pessoas colocam A maioria das pessoas fazem Pra que ele imprima de uma forma estável E aí você vem aqui e aceita Pronto, ele já deixou o oco o modelo Eu vou passar um plain cut aqui Só pra vocês verem que ele realmente tá oco Vou passar aqui no meio Vou aceitar Ó, tá vendo? Por dentro ele tá oco E aqui ele tem uma parede de 2mm Ó, aqui usando a ferramenta que a gente já aprendeu Clico aqui Seguro shift E trago até aqui Então ó Tem mais ou menos 2mm Tá? Claro que eu não tô clicando exatamente na parede aqui Mas por volta de 2mm Nosso sétimo e último item dessa lista É o separate shells Ou seja Você vai usar ele pra separar Qualquer coisa que você queira Daquele seu objeto principal Então a gente voltou aqui ó Pro nosso modelinho com enceramento E aí eu vou clicar aqui em editar E separate shells Então ele vai separar tudo aquilo que tava unido Então ó Aqui a gente vai apagar Opa Apagar aqui Aquela metade do modelo Lembra que a gente fez lá em plain cut Aqui ele apaga a outra metade Porque ele separou Aqui é um dos dentes Aqui é o outro dente Tá? E aqui É Alguma interferência que deu Acabou dando aqui na hora que foi separar Tá bom? Mas isso daqui você pode apagar Ó Você vem aqui e apaga Porque ele tenta juntar O software entende Que existem coisas de diferentes volumes Então tudo aquilo que tem diferentes volumes Ele tenta separar Então às vezes Aqui ficou um pouquinho mais de volume Naquela hora que eu tava esculpindo E aí ele entendeu que aqui era outro volume Tá bom? Mas é pra isso que serve o separate shells É isso então galera Espero que vocês tenham curtido Essas sete ferramentas no Mesh Mixer Se você souber alguma outra ferramenta Que possa ajudar também na odontologia Fala aqui pra gente nos comentários E aí a gente tenta abordar no próximo vídeo Tá bom? E é isso então Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve também no canal A gente tá quase chegando Em mil inscritos Faço alguns zeros aí Mas a gente tá quase chegando A mil inscritos E isso vai ajudar bastante A fortalecer o canal Tá bom? Espero que vocês tenham curtido Tenha uma boa semana todo mundo Valeu Até o próximo vídeo Tchau